Voltei com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós vamos falar da pontuação de parque. É, eu estou lendo um livro que não é de parque, porém, um dos capítulos fala exatamente das pontuações dele e o que isso causa no vinho. Mas antes, me conta aqui se você gosta de comprar vinhos pontuados, se faz diferença para você ou não, o que você acha disso? Quem é seguidor antigo sabe a minha opinião a respeito de pontuações. Mas hoje talvez eu vá te surpreender. Os pontos de parque abriram o mundo do vinho para aqueles consumidores que até esse momento se sentiam intimidados pela complexidade. Essa frase não é minha, é do livro El Vino Auténtico, essa é a leitura que eu estou fazendo em espanhol, mas ele tem em inglês. De Jamie Goody e Sir Harrop, que é o Massive of Wine. O cara sabe muito de vinho. E esse é um dos trechos que está no livro dele. O que ele quis dizer com isso aqui? Que o novo consumidor, que é aquela pessoa que não entende muito de vinho, encontrou no parque a opção de comprar um vinho sem errar. O que é um ponto positivo? Afinal de contas, nem todo mundo quer estudar, aprender sobre o mundo do vinho, mas quer tomar um vinho bom. Pontuação do parque se tornou uma referência de vinhos de qualidade. Mas que qualidade é essa? A qualidade definida por parque. Porque ele mudou a percepção sensorial de qualidade do vinho. Ele estipulou o que é um vinho bom. E aqui se exclui em bordôs, se exclui em vinhos da Borgonha, se exclui em vinhos de regiões com o teu alcoólico mais baixo, vinhos brancos, vinhos rosês nunca analisados. E deixa exclusivamente para a percepção dele, que ele criou um novo jeito sensorial de analisar a qualidade de um vinho. Então seria correto dizer que ele está certo e o resto do mundo está errado? A resposta é não. Porém, ele também não deixa de estar certo, que ele analisa vinhos com certo padrão de qualidade, e que ele fez com que as vinícolas também fossem em busca de melhor qualidade dos seus vinhos. E aqui a gente fala principalmente dos vinhos do novo mundo. Porque ele compara, literalmente, um bordô com um vinho cabernet de Napa. E são incomparáveis, porque bordô tem a sua tipicidade, tem o seu terroir, tem o seu jeito único de fazer vinho, e que muitas vezes não é cabernet 100%, às vezes, vamos dizer que é mais Merlot do que cabernet. E Napa faz 100% cabernet, com muita passagem na madeira, muitas vezes carvalho americano. Então são estilos diferentes. Mas ele faz essas comparações. Mas ao mesmo tempo, ajudou sim esse novo consumidor a encontrar um vinho. E se você ainda não está convencido disso, eu vou te dar um trecho do que disse Nicolas, que é o diretor da Bering Bross, uma das maiores empresas de vinhos, tanto nos Estados Unidos, como em Hong Kong. Ele diz, graças aos pontos, as pessoas não precisam entender mais de vinho. Interpretar as notas de degustação. Basta olhar a pontuação. É essencial quando se trata de pessoas que não sabem exatamente o que querem beber. Então são esses pontos, são os selos que nós vemos nos rótulos das garrafas que facilitam esse consumidor. Alguns trechos do livro também falam assim, muitos consumidores encontraram aos pontos de parque um bom atalho na hora de compra. E os viticultores encontram uma ferramenta para aumentar as vendas. E é verdade, a pontuação de parque faz com que muitos vinhos aumentem também o seu valor de mercado. Aqui a gente diz que é um atalho até para o viticultor, porque em vez de ele precisar de anos, de séculos ou de gerações para que seu vinho ganhe realmente um respaldo da mídia quando os vinhos europeus levaram, estão na quarta geração, quinta geração, fazendo vinho. Aqui a gente está falando de vinhos que pode ser uma vinícola nova, mas que devido a pontuação de parque ele consegue ter uma ascensão na mídia e obviamente nas vendas inesperada pelo tempo que ele tem de vinícola. Isso é bem interessante para a gente entender o mercado como funciona. Então, os pontos são uma enganação? De forma alguma. Os pontos são uma análise de uma equipe, hoje é uma equipe, parque nem mais faz parte do grupo, ele vendeu a empresa, hoje tem outras pessoas, e eles analisam vários vinhos dentro do que eles consideram vinho de qualidade. Isso também não faz com que os vinhos que não estão analisados não sejam de boa qualidade ou excepcional. O que a gente encontra, na verdade, nas pontuações de críticos, não só parque, mas outros críticos, é uma tendência que a gente chama de vinho internacional. É aquele vinho que ele é preparado para agradar um público de forma geral. Ele tem padrões internacionais. A fruta é muito madura, é um toque adocicado dessa fruta, notas bem intensas, tem o alcoólico mais alto, taninos mais altos. É uma padronização desse vinho internacional. E aí, aqui, não entram os vinhos que respeitam a tipicidade da sua região. E nisso, se exclui em várias regiões. O Vale do Loar, por exemplo, dificilmente tem um vinho acima de 12,5 de álcool. E aí, não entra nessa classificação de qualidade instituída por esses profissionais. E por que as vinícolas fazem esse vinho internacional? Só para agradar um crítico. Na verdade, não é para agradar o crítico, mas sim um padrão internacional de consumo. Aquilo que o consumidor está querendo. Ou seja, uma demanda do mercado. Ele faz o vinho que vai vender. certeiro, né? E aí, como eu disse, esses países que não estão nesse perfil, que seguem regras mais rígidas pela sua denominação de origem, ou porque tem um terroir que não vai produzir esse vinho que esperam comercialmente, né? Que a gente chama de vinho internacional. não vão ser incluídos em nenhuma análise, muito menos no paladar desse consumidor que não tem ainda um conhecimento técnico para distinguir ou analisar vinhos. Na verdade, ele não quer. Muitos consumidores de poder aquisitivo alto, foi a frase que eu coloquei até outros dias no meu stories, se você não me segue no Instagram, eu coloco aqui, que é o consumidor de poder aquisitivo alto, ele não perde tempo, né? Ele quer comprar um vinho já certo. E é por isso que ele vai em cima da pontuação. Não deixa de estar certo, porque ele tem um poder aquisitivo alto e ele não tem tempo a perder, né? Então, tudo na vida dessa pessoa, se ela não é um apreciador de vinho internacional que entende de Brunello, de Barolo, de Grand Cru, de Premier Cru, se ele não está nesse patamar, mas ele tem um poder aquisitivo alto, ele vai em vinhos pontuados que ele sabe que tem um padrão de qualidade controlado, porque as pontuações não deixam de se fazer isso. Então, em tudo na vida dele, né? Ele não compra uma roupa numa loja que a costura pode estar torta, ele já vai na loja certeira, mesmo que ele pague mais por aquilo, ele não compra um carro qualquer, ele compra um carro melhor, porque ele sabe que aquele carro vai dar o conforto que ele espera. E o vinho, a mesma coisa, ele faz a compra certa, confiando que aquela pessoa que tem um nome, um renome, se tornaram marcas, né? Esses grandes críticos, vou colocar aqui, ó, a listinha de alguns, se tornaram pessoas referências em prêmios, né? de vinhos, assim como alguns guias também, e, obviamente, encontro a segurança que esses vinhos vão respeitar um padrão de qualidade. Porém, lembrando que esse padrão de qualidade, dependendo do crítico, muitas vezes não respeita a tipicidade daquele vinho, a origem daquele vinho, porque eu não posso comparar um Cabernet de Napa com um Cabernet ou um Bordeaux, porque em Bordeaux você não vai ter nem a uva, normalmente, no rótulo, né? Não se coloca e você não sabe nem se é Cabernet e muitas vezes é Merlot, que é a maior uva produzida na região. Então, dando exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outro vinho, né? Então, a gente tem que entender isso. E eu finalizo falando que é por isso que muitos profissionais como eu não gostam de vinhos pontuados, não é que a gente... Pera aí, vou me consertar aqui. Não é que não gostamos de vinhos pontuados. Nós não gostamos que as pessoas seguem apenas por vinhos pontuados, porque elas estão deixando de apreciar grandes vinhos que não são pontuados, porque não agradam os críticos, não estão naquele patamar que eles esperam, ou porque simplesmente eles nem colocam o seu vinho para análise em pontuações, porque não é o perfil deles. Falar com os produtores do interior da França, ou da Espanha, ou da Itália, que ele tem que mandar o vinho dele para ganhar um selo de pontuação é algo muito internacional e não é o perfil dele, ele não acha que precisa daquilo. Que o vinho dele vai se vender pelo nome que ele carrega ao longo dos séculos, pela tradição, pela tipicidade, que é a união de todas as características daquela região com o terroir, com o homem, quem é a família que faz o vinho e toda essa história envolvida. E é por isso que nós criticamos quem muitas vezes fala assim, ah, mas esse vinho não tem pontuação, então eu não vou comprar. Não se leve por isso. Porém, é uma boa forma de buscar vinhos e não errar se você estiver buscando um vinho de características internacionais. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não esquece de curtir e, obviamente, de deixar aqui a sua opinião. Lembre-se, não fiquem bravos comigo. São pensamentos de alguns trechos que eu tirei desse livro e coloquei aqui em jogo com vocês para a gente falar um pouco mais do mundo do vinho de uma forma mais pensativa. Pensar um pouco mais. Sair um pouquinho da nossa casinha fechada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.